Estamos de volta ao vivo agora com o programa Você em Dia e aquele momento de informação. É o nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Segipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 382 confirmações e 11 mortes, gente. Assim, 156.491 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 3.043 morreram. Dentre as 11 mortes, 4 são de Aracaju, sendo um homem de 59 anos, uma mulher de 60, um homem de 69 anos e outro de 74. Outros municípios também registraram a morte cada. De Estância, uma mulher de 36 anos. Da Barra dos Coqueiros, um homem de 54. De São Cristóvão, um homem de 64 anos. De Tobias Barreto, uma mulher de 74 anos. De Propriá, um homem de 83 anos. De Santana do São Francisco, uma mulher de 86 anos. E de Santa Rosa de Lima, uma mulher de 93 anos. Foram realizados 329.561 exames e 173.070 foram negativados. Até o momento, 145.642 pacientes foram curados e estão internados 586 pacientes, sendo 272 em leitos de UTI, 136 na rede pública e 136 na rede privada. E 314 em leitos clínicos, 128 na rede pública e 186 na rede privada. Estão em investigação mais 12 óbitos. Ainda aguardam resultados 3.663 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 11.019.344 casos confirmados, que resultaram em 265.411 mortes. No mundo, são 117.424.000 casos diagnosticados e 2.608.000 óbitos. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. E a gente reforça o quão essencial é manter os cuidados. Lavar as mãos, estar sempre com álcool em gel a postos e mantendo o distanciamento social. Agir com cautela nesse momento é prevenir que mais vidas sejam perdidas nesta batalha árdua contra a Covid-19.